Seguinte, mano, Mortal Kombat 11 aqui novamente, e desta vez pra testar mais um personagem aí, né, dessa sériezinha entre aspas que eu tô fazendo, testando personagens de DLC. E o personagem de hoje vai ser um que eu gosto bastante, e eu acho ele bem interessante que ele tá nesse jogo, inclusive que é o nosso Nightwolf, mano, um índiozão maluco aqui, né, mano, xamã na verdade, né. Ele é um personagem que, como eu disse, eu curto bastante, e vai ser interessante eu testar no vídeo de hoje, né, porque vai ser uma quebra de expectativa pra quem tava esperando, sei lá. Exterminador ainda, falta, né, Rambo, etc e tal, mas vamos aqui de Nightwolf, mano, exatamente, velho, duvido, mano, que alguém esperava por essa, velho. E assim, mano, eu joguei um pouquinho com ele já, e na minha opinião é um personagem bem mais da hora, assim, mais fácil também de se jogar do que o próprio Robocop da vida, né, vocês vão entender aí o porquê. Então eu já selecionei ele aqui, vamos colocar, sei lá, mano, o personagem, a... O que que eu coloco? Coloca o Liu Kang aqui, todo necrosado, vai, mano, deixar na dificuldade média, depois eu aumento aí, e colocar num mapa aleatório aí, mano. Mas ele já se parentou a ser um personagem que eu gosto bastante, o estilo dele, rapidão, tá ligado? É umas strings bem simples também de se fazer. E vocês vão ver, mano, cara, eu gostei bastante desse personagem, velho. Eita, mano, quem são eles, né, velho? Mas, bom, mano, esse aí é o nosso Nice Volusão, nossa espécie dele tá muito da hora aqui, velho. Eu gostei bastante aqui do design dele, mas assim, ele é um personagem bem interessante, com mecânicas diferentes também, né, não sei se vocês notaram ali no começo, mas ele tem um lobo e um urso, né? Esse lobo e urso, eles têm função aqui no jogo, logo, logo eu invoco eles pra vocês verem. Nossa, a flechada, a flechada dele também ajuda bastante o projeto dele. Inclusive, ele tem outro projeto também, acho que esse aqui, ó, nossa, a águia zona ali também. Deixa ele com alguma coisa ali, que eu não sei o que que é, mano, mas deixa ele com alguma parada ali. Nossa, eu gastei barra sem querer, não sei porquê, mas ele tem um lobo. Deixa eu tentar fazer o lobo, acho que o lobo, calma aí, calma, deixa eu lembrar como é que faz, mano. É aqui, ó lá, o lobo, eu, se eu não me engano, o lobo, ele aumenta o meu dano, eu acho que é isso mesmo. E o urso, ele reduz o dano que eu tomo, né, me dá mais armadura aí. E é isso aí, cara, consegui vencer o primeiro round. E, cara, eu gostei bastante dessas mecânicas aí do Nightwolf, cara, achei bem, bem diferenciado mesmo. Deixa eu subir aqui, ó, acho que muito dólar pra ele também. Ah, ah, deixa eu tentar fazer uma estranza nossa. Fez o urso ali, o urso faz com que eu tome menos dano, né? Não sei quanto tempo isso dura, na real, mas não dura tanto tempo, né? Não dura tanto tempo, não, papo de pouquíssimos segundos. Tem uma string da hora também, que eu passo tipo o corpão do Johnny Cage lá, deixa eu lembrar como é que faz. Acho que é aqui, é aqui, calma aí, tem que ver aqui, velho. Aqui, ó, ah, 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 isso aqui é bravo, hein, mano. Simplesmente um bagulho verdão lá, que parece muito do Johnny Cage, inclusive. E eu consegui acertar uma fatal voa, nossa, totalmente despretensioso isso aqui. Mas enfim, flechona no homem Machado no pé do ouvido Caiozão E é isso, mano, estompado Embora ele tá fazendo o Fatate dele aqui já também, né Ele quer que perdeu rapidão, ninguém mandou ele perder Nossa, fácil o Fatate, hein Vamos ver como é que é, mano Ai, aí já era, né O resto é só bônus Brabíssimo, moleque É o Ursão aí, mano Só espatifando o nosso Liu Kang Eita, o meu grande Kung Lao, hein, mano Vamos lá, então, cara Eu peguei agora o Kung Lao pra enfrentar Porém, eu coloquei a versão alternativa aqui Outra versão, não é uma versão bem alternativa Mas assim, o outro estilo aqui do Nightwolf, tá ligado E o que que ele se consiste nesse outro estilo, aparentemente Ele não tem as invocações lá do lobão, pá Mas ele tem aí armas bélicas, pelo que eu vi Então ele tem essa skill aqui Ele dá essa rolada aqui, tá ligado Rolada é meio estranho falar, né Mas ele rola aqui, dá aquela fatiada na perna E tem essa daqui também, acaba ele já fazendo É isso aí, parece que é uma skill isso também, né Nossa, achei meio simples, na real Tem mais uma, na verdade, só, né Tem esse refletor aqui Que eu não sei exatamente o que é Mas ele tem ali o outro também Parece um carry, não sei Parece que é, né Ou ele repele, deixa eu ver Acho que ele repele projétil, esse pai, mano Golpes especiais, aqui, mano É, apara, projéteis, todos É isso aí mesmo E ele não tem muitas coisas diferentes, não, velho Eu prefiro do lobo, na verdade, né Tem esse outro aqui, que é na frente E tem um drive ali, que eu não sei Acho que pode ficar Ah, tá, esse aqui eu jogo pra cima o bagulho Caraca, que viagem Esse aqui é um monte aéreo bom, mano É sim, é Caraca, esse aqui é da hora, vai É, dá pra dar uma cancelada legal aí No cara, se ele for vir atacando, pulando Mas deixa eu focar aqui no No vila, o bichão já tá me dando um pouquinho mais trabalho Agora, hein, mano Nossa senhora, tem negócio sem querer Ai, eu tô morrendo, velho Será que eu consigo fazer o fatal blow? Consegui Toma flechada No gogó E No pé do ouvido, mano Cara, o fatal blow dá muito dano nesse jogo Vai ser louco Hum, fatal blow não adiantou muita coisa Acabei tomando fuma aqui Mas vamos lá Vou focar aqui sem querer ficar fazendo skill, né Vambora então Com glauzinho Pronto, agora ele foi fumado, velho Eu pertenço tarde aqui que eu vou pegar o outro fatalite dele aqui pra fazer Porque o outro não mostra, né Então vamos ver qual que é o outro fatalite do homem Pronto, vamos lá, mano Traz frente, traz frente Pera aí, calma aí, calma aí É, traz frente Traz frente Aí, consegui fazer Tinha que ficar bem pertinho ali pra fazer Vamos ver o outro fatalite do homem Eita pega Mano, na moral Esse aqui foi um dos mais desconfortáveis de ver, velho Papo reto mesmo, mano Isso é louco Absurdo esse aqui, velho Bom, agora antes de puxar uma partida online Porque sim, eu vou me arriscar no online daqui a pouco Vou colocar a primeira variação Que foi o que eu gostei mais E vou colocar mais uma vez contra algum personagem É que no contra-bote mesmo, mano Contra aqui eu coloque, hein, velho Vou colocar o Johnny Cage mesmo Vou colocar na dificuldade difícil aqui, né Pra ver se eu consigo já lidar bem Porque eu vou jogar agora mais sem querer ficar vendo skills, né Já que eu já olhei meio que por cima como o personagem funciona Tomara que eu consiga amassar o Johnny Cagezinho Sou famoso entre os Matoca Por que pergunta? Aproveita pra fazer grana com isso E desonrar a grande mãe? Homem não quer desonrar a grande mãe, hein, mano Bora lá então enfrentar o Johnny Cage No difícil aqui Vamos ver se eu tenho alguma chance contra o homem, né, velho Espero que eu tenha, na verdade, né Mas... Caramba, quase que eu tomei, velho Boquei o lobo sem querer ali, mano Mas consegui me dar um buffzinho, né Porque eu acho que isso me dá um buff de dano, como eu disse Então, é Isso é bom Ok Esse lowzinho aqui é legal, mano Mas eu acho que ele é meio demorado, velho Fazer, mano Vou tentar fazer aqui Calma aí Ai, ai, ai Tomei tudo agora, hein, mano Nossa senhora Calma, calma, calma Meu Deus Nossa, ele tá no meu bait agora certinho, mano Consegui fazer o Fatal Blow nele Eu não sei se isso aí vai matar Acho que não Mas vai dar um dano bom, hein, mano Ok Tá, ele vai levantar dano projete? Não sei Se ele não levantar, eu levanto Ah, consegui aí, mano Cara, assim, mano É difícil Principalmente porque eu não conheço o moveset dos personagens, né Eu não jogo tanto MK11, assim Pra conhecer o moveset, sei lá Do Johnny Cage, né Mas eu não sei Ele não pareceu um personagem de muito, muito sap, não Então dá pra defender legal Ok Eu fiz um golpezinho ali Mas ele pareceu um personagem que bate rápido também, né Pressão Nossa senhora Ai, mano, tem hora que eu invoco esses bichos sem querer, velho Vocês acreditam nisso, mano? Eu tô invocando eles sem querer, cara Mas bom, vamos lá Eu acho que ainda tem chance, hein, mano Será que eu consigo vencer ele aqui? Espero que sim Ai, tomei Ah, fulgou minha face, cara Globo ocular Ai, ai, ai Caralho, ele não deixou, velho Nossa, eu me ferrei aqui no canto Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Acho que eu não vou nem clicar nessa Mori Não, para de invocar esse urso Ah, mano Eu fiquei invocando um urso sem querer Ué Era pra ser assim mesmo? Ou aconteceu alguma coisa errada aqui, velho? Bom, confio que eu não entendi nada desse fatality aí Mas enfim, né Acontece tomar uma derrota na cabeça no difícil Acontece Mas bom, vamos lá então, né Se eu perder no difícil Agora eu vou ter que perder no online aqui também Eu espero que exista alguma alma aqui jogando esse jogo nesse exato momento, né Porque é sempre muito demorado achar uma partida Mas vamos lá, mano Por favor, velho Acha alguém Ai, não demore tanto, velho Nossa senhora, que isso O cara tem 15 mil partidas, cara Mas que pô é essa, mano E o ping nem tá tão bom, mano Cara, eu vou recusar esse cara, velho Na moral Eu sei que eu reclamo que não tem partida Mas, pra ser sério É mais pelo ping em si Do que pelas partidas dele jogaram Porque eu gosto de jogar com uns caras bons Ou pelo menos mais experientes assim, sabe Mas porra, velho Ping ali, muito ruim, mano Não dá pra tancar, não Aí, agora eu peguei um cara com um ping legal Ele tem 6 vitórias 6 barra 0 ali Eu tô negativo, né, mano Nossa, que tristeza É porque eu vario muito também, né Toda hora eu jogo um personagem diferente Não tem como me acostumar Ou, sei lá, jogar bem Mas, vamos lá, então Vamos pegar o meu Nightwolf Visita aqui Ele vai de Scorpion Oh, surpreendeu, hein, mano Não foi de Scorpion Então, vamos lá Nightwolfzinho na cabeça dele Ah, mapa aleatório E é isso, mano Ai, velho Mano, espero que eu consiga, velho Uma vitorezinha, cara Uma vitorezinha Ai, bora lá, então Com o Guiludo Vamos ver se eu consigo vencer ele aqui Eu vou começar com o Projeto Ele também vai ser o cara do Projeto Chatão E ele tem TP aqui, né, mano Ok Então, eu tenho que ficar de perto com isso Já peguei ele aqui Agarrãozinho Troquei de lado com ele Beleza Ah, ele vai lançar Projeto Provavelmente Nice Nossa, que que é isso, cara Ele já teleporta dando agarrão Que porra é essa, mano É pior que o agarrão do Kung Lai Da hora, hein, velho Curitiu o agarrão dele Meu Deus do céu Calma Ok Gastei Barra ali Gastei aqui também Interessante Ah, ah Ok Aventei meu dano Totalmente sem querer Não foi proposital isso Ai, que brilhante Ai Ai Consegui acertar o Fatal Blow nele, mano Meu desespero, cara Mas Toma no pé do ouvido aí, mano Cara, o pior que o Fatal Blow Nesse jogo pra mim É muito forte, cara Nossa Eu gosto bastante de fazer Fatal Blow Nesse jogo É muito mais do que eu faço No próprio MK1 Acho que aqui é mais fácil De acertar também Eu não sei Eu tenho essa sensação De balançar o chapéu Ai Cara, que que é isso, mano Esse bagulho é apelão, hein, velho Nossa Caraca, velho Mano, que isso, velho Ele encarnou agora, mano Mas vamos lá Fum foco, fum foco Fé Você não vai acertar isso, né Não vai mesmo Ah Ah Ah, ele acertou o Fatal Blow, cara Fui inocente aqui agora, hein, mano Nossa senhora Eu acho que eu não vou morrer Mas eu vou, né Com certeza Tomar um dano muito alto Nossa, tá bom, velho Tá bom Meu Deus Morri Nossa senhora Nossa senhora Mano, que isso, cara Nossa Mas eu sofri demais, mano Cara Fiquei muito no bico do corvo Fiquei extremamente tenso também Mas é isso, mano Vambora, meu parceiro Pega o ursão aí Espati pra ele É isso aí A primeira derrota dele aí Causada por mim, mano Caraca, essa aqui foi tensa demais, mano Você é louco, meu parceiro Você é louco, ursão Mas é isso aí, mano Esse aí foi um pouco do Nightwolf Ele é um personagem que eu gosto bastante Gostei bastante dele aqui no MK11 também Achei bem da hora de se jogar Bem mais simples do que Robocop, né, mano Na minha opinião Mas é um personagem aí Que eu não sei se seria meu main Se eu jogasse de fato esse MK Eu acho que meu main Provavelmente seria o Noob Eu gosto bastante do Noob Mas como eu tô testando aí O personagem deve ser esse aqui Até então talvez seja o que eu mais gostei Talvez com um Coringa ali É, não sei Eu testei muito poucos, né Testei só os três aí Mas é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É, não se esqueça aí de comentar Qual o próximo personagem que vocês querem que eu traga E é nóis Eu te espero no próximo E tchau 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 Tchau